Aluno é detido após confusão em escola estadual Neves Prado Monteiro em Santos. Segundo testemunhas, segundo os estudantes, houve um tumulto. E aí o uso de spray de pimenta dentro da unidade para dispersar os alunos durante a abordagem. A confusão teria começado depois que funcionárias da escola questionaram o fato do jovem ter repassado informações sobre a frequência de uma colega de sala para sua responsável. O jovem de 17 anos não teria gostado e para evitar o tumulto, a direção da unidade acionou equipes da Ronda Escolar da Polícia Militar que chegaram à escola e pediram para que a sala fosse esvaziada. Aí a confusão foi geral na escola. A diretoria regional de ensino de Santos lamenta o caso registrado na escola estadual Neves Prado Monteiro. A direção da unidade já tomou todas as medidas pedagógicas cabíveis e convocou os pais do aluno para uma reunião. A Ronda Escolar da Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado. O Conselho Tutelar da cidade será comunicado para que as medidas legais sejam tomadas e serão realizadas atividades restaurativas e de promoção à cultura de paz no ambiente escolar. Que é o que se espera de um ambiente escolar, uma cultura de paz. Mas muito se acompanha nas escolas das situações que enfrentam os alunos com outros alunos mais autoritários. É isso, né?